Dois jogos à tarde abrem a rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Sport. O Palmeiras, em São Paulo, recebe o Atlético Paranaense. Jogos marcados para as 4 horas. 18 horas e 30 minutos tem Atlético e Santos. O Curitiba joga contra o Cruzeiro às 21 horas. No domingo pela manhã, 11 horas, Botafogo contra o São Paulo. Mesmo horário para Santa Cruz contra o Vitória. Às 4 da tarde tem América Mineiro contra o Fluminense. Figueirense jogando contra a Ponte Preta. O Corinthians recebe o Grêmio e fechando a rodada. Tem às 18 horas e 30 minutos, Internacional e Chapecoense. E tem final do Campeonato Paulista da Série A3 neste sábado. 7 da noite, São José do Rio Preto. O Rio Preto joga contra o Sertãozinho. A vantagem aqui é do Sertãozinho que venceu o primeiro confronto por 2 a 0.